Qual foi o resultado final da minha experiência com o disco menstrual da Friority? O problema é, específico meu, uma das primeiras pessoas a falar sobre o disco aqui no YouTube, coletor menstrual é um negócio muito caro pra gente ficar comprando pra testar. Será que eu consegui me livrar completamente dos absorventes comuns? Oi, gente! Começando mais um vídeo sobre o disco menstrual aqui no canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você for novo por aqui, acabou de cair de paraquedas, aqui tem uma playlist completa minha sobre o disco menstrual da Friority. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre o disco aqui no YouTube. Era super lançamento quando eu comprei e eu filmei desde o jeito que chegou a caixinha, as minhas primeiras impressões, os primeiros usos, todas as dificuldades, tá tudo aqui. É um diário mesmo do meu uso. E hoje eu acredito que vai ser o último vídeo falando sobre esse tema aqui no canal, que é uma pena porque eu sei que vocês adoram os meus vídeos sobre o disco menstrual, inclusive marcas. Quem quiser aí me patrocinar e me mandar uns disquinhos aí pra eu testar, tô aí, viu? Mas enfim, bora fechar esse capítulo do disco menstrual da Friority aqui no canal, tá? Então assim, gente, eu, só pra contextualizar, eu não vou falar toda a minha experiência desde o começo, porque tá tudo registrado, mas só pra contextualizar aqui nesse vídeo, que eu acho importante dizer que eu nunca me dei bem com o copinho menstrual, com o coletor comum, e eu só testei o da Friority. Eu sei que muitas de vocês já me indicaram várias marcas, vocês sempre falam nos comentários, testa tal, testa tal. Mas coletor menstrual é um negócio muito caro. E eu não me dei com o copinho da Friority, mas eu me dei com o disco, e por enquanto eu tô bem com o disco, então talvez, futuramente, quem sabe, pode ser que eu venha testar outro, mas eu não garanto nada agora, tá? E enfim, qual foi o resultado final da minha experiência com o disco menstrual da Friority? Será que eu consegui me livrar completamente dos absorventes comuns? A resposta, infelizmente, é não. Eu tô usando sim, eu gosto sim, eu não retiro nada do que eu já falei sobre gostar do disco, ele me proporciona um conforto muito melhor do que absorventes, e ele me proporciona mais tempo de uso e tudo mais, e é muito bom, mas por que eu tô usando ainda o absorvente descartável? Eu uso, no caso, eu revezo o coletor com o absorvente descartável interno, aquele que tem um aplicadorzinho. Essa parte é importante pra vocês entenderem por que eu ainda tô revezando. O disco menstrual, pra gente fazer a troca, a gente precisa de um banheiro com condições, né? A gente precisa higienizar, lavar ele, né? E assim, não é muito fácil fazer isso na rua. Eu sei que muitas de vocês falam, ah, leva garrafinha de água, lava no próprio vaso sanitário mesmo. Mas, gente, o problema é específico meu do local onde eu trabalho, por quê? Eu trabalho atualmente em um shopping popular, que fica na região do Brás, e além de o banheiro ser no andar de cima do shopping... Gente, desculpa, eu tava gravando a bateria da câmera, acabou, tive que pôr aqui no cabo, mas... Bora lá. Eu trabalho num shopping onde o banheiro fica no andar de cima. Então, isso já me causa uma insegurança. Porque eu penso assim, já passou seu cinto aqui, tá vazando, que saiu do lugar, que aconteceu alguma coisa, eu quero correr no banheiro, eu tenho que subir um andar pra chegar no banheiro. E muitas vezes tem fila. Então, complicado, né? Se fosse só isso, a gente ainda dava uma driblada, né? Colocava um absorvente de pano ali pra segurar, eventualmente, algum vazamento. Mas, não é só isso. Tem um fator X também, que é... O banheiro que eu tenho acesso, ele não tem água potável pra lavar as mãos. Então, a água que circula na pia, tem uma placa lá bem grande escrito água não potável. E aí, eu me sinto muito insegura quanto à higiene das minhas mãos naquela água. Porque eu poderia levar uma garrafinha pra higienizar o coletor, né? Dentro da cabine, que só tem o vaso. Mas eu teria que higienizar as minhas mãos também com essa água. Porque eu não acho que a minha mão tá limpa o suficiente lavando com aquela água não potável pra mexer ali, sabe? Eu tenho muito medo de ter infecção por causa disso. Pelo mais que ela tenha sabão, e eu uso sabão, lavo a mão direitinho, eu tenho medo. Então, o meu plano, o meu sonho de princesa, desde que eu comprei o coletor, foi que ele aguentasse as 12 horas que fala, né? Que ele pode ficar, que você pode usar até 12 horas. E, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Que antes de você que tá me assistindo esse vídeo, ia aqui comentar Ah, mas fala que até 12 horas não significa que vai ser 12 horas. Mano, se eu ganhasse um real por cada comentário desse que vocês me deixam... Gente, eu não sou burra. Eu sei que é fala até 12 horas e que não é pra todo mundo que aguenta 12 horas. Mas o meu sonho era que aguentasse pra mim. Foi só isso que eu falei nos outros vídeos, tá? Me exaltei. Mas, enfim. Esse comentário me irrita bastante, porque parece que a pessoa não prestou atenção no que eu falei no vídeo. E não é? Eu sei que não vai durar 12 horas pra todo mundo, que depende do fluxo. No caso do meu fluxo, o coletor não segura 12 horas. Nos dois primeiros dias que o meu fluxo tá maior, o coletor segura em torno de 6 a 8 horas. No máximo, 8 horas ele tá vazando. Pra não vazar, eu teria que trocar em 6 horas. E aí, eu não consigo me trocar no banheiro que eu tenho acesso no meu trabalho. Entendeu? Então, se ele aguentasse 12 horas, eu poderia colocar em casa, ir trabalhar, voltar e tirar ele só em casa. Que é o que eu faço a partir do terceiro dia de menstruação em diante, que eu tenho um fluxo pequeno. Mas no primeiro e no segundo dia que o fluxo é grande, eu levo absorventes descartáveis e eu faço uso de absorventes descartáveis desse interno. E porque eu frisei que era o com aplicador lá no começo. Porque o com aplicador eu não preciso pegar, nem preciso colocar a mão lá, né? Porque o absorvente interno comum, se você nunca usou, você tem que enfiar ele lá dentro até o teu dedo entrar também. Que é pra garantir que ele tá no lugar certo. E esse que tem um aplicador, você não precisa fazer isso. Você fica segurando assim só na pontinha e empurra o aplicador lá pra dentro e depois tira o aplicador e joga fora. Então... A minha mão não vai ter contato, sabe? Porque eu tenho essa paranoia de que minha mão não está higienizada o suficiente com essa água não potável. E também, gente, o banheiro não tem condição de limpeza adequada, sabe? Então, assim, é muito difícil você se trocar um coletor num banheiro que você tá com nojo de se você se encostar numa parede, que você não quer se sentar, sabe? É complicado. E eu falo isso porque o meu último vídeo sobre o coletor foi falando que eu viajei usando e que foi de boas me trocar na viagem. Mas foi de boas porque eu tinha acesso a um banheiro que tinha condições de limpeza adequadas. E quando o banheiro que você tem acesso não dê essas condições de limpeza, fica complicado. Então, é por isso que hoje em dia eu não estou 100% livre dos absorventes descartáveis, infelizmente, porque não era essa a minha vontade. Mas é isso, não sei se trocando de marca ou se de repente comprando um coletor mesmo copinho de outra marca vai resolver, porque eu sei que tem discos que tem uma capacidade de fluxo maior, tem copinhos que tem uma capacidade de fluxo maior, mas aí também o meu colo dútero é baixo, então não sei se eu conseguiria trocar por um copinho maior, por exemplo, talvez um disco sim, mas eu não sei, enfim, são muitas variáveis. E esse vídeo é só para falar mesmo do disco da Fleuryty e pontuar essa questão. Para o disco da Fleuryty, eu não consegui me livrar do absorvente interno descartável totalmente ainda. Nos dois primeiros dias, eu ainda preciso usar. Reduziu muito a quantidade de poluição que eu gerava, porque é primeiro que eu só uso o interno descartável duas vezes, dois dias, né, no fluxo, e eu só uso enquanto eu estou na rua, então eu vou gastar, assim, no máximo quatro no dia, chutando alto vai ser no máximo oito, que, ou seja, é no máximo uma caixinha de absorvente descartável que eu uso em um fluxo, quando, se você considerar aqui, eu fico cinco dias menstruada, então eu gastava duas caixinhas e meia, até duas caixinhas e meia em um mês, agora eu estou gastando uma caixinha em um mês, então para mim já acho que reduziu bastante em questão de poluição, mas me deixa chateada porque não reduziu em questão de custo, e quem usa absorvente interno com o aplicador sabe que o negócio é caro, então é isso, minha experiência com o disco numa soma geral é positiva, é boa, recomendo, principalmente se você tiver acesso a um banheiro decente durante todo o seu fluxo, e é isso, era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para me ajudar aqui no canal, deixa o seu comentário aí embaixo, eu sei que eu fui braba agora falando dos comentários, mas eu não sou, eu sou boazinha, tá? É só porque esse comentário específico assim, ó, me irrita, e é isso, vou deixar aí aparecendo novamente a playlist falando sobre minha experiência com o disco, se você não foi assistir lá no começo, então vai assistir agora, e se inscreve aqui no canal, e um beijo, e até o próximo vídeo, e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.